Música Me esperei tanto, tanto pela sua obrigação Que eu nem sei mais meu nome E de novo vou fugir de casa Sobre o dia em que me deixou triste Foi o dia em que tu decidiste Foi a previsão de tempo errada Diz que o dia hoje seria frio Mas hoje fez um dia quente Hoje fez um dia que me dor Foi o dia em que eu morro 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 Obrigado.